É um jogo silencioso em que os jogadores têm que observar muito bem o comportamento do adversário. As mesas começam sempre cheias e vão esvaziando a cada cartada final. O desafio está em enfrentar você mesmo e o outro. É um esporte que você tem que ter muito foco, você tem que ter uma mente completamente centrada para tomar suas decisões, você não pode desviar em momento nenhum o foco, porque uma decisão errada pode custar para você o torneio inteiro. O pôquer já foi reconhecido pelo Ministério do Esporte como um esporte da mente, comparado ao xadrez. Os peritos inclusive conseguiram comprovar que o que está em jogo aqui nas mesas é a habilidade do jogador e não a sorte nas cartas. Eu, por exemplo, não sei nem por onde começar. Esses jogadores aqui participam de um torneio nacional em Goiânia. Foram mais de 800 inscritos e depois de muitas fases sobraram 8 para a grande final, valendo 400 mil reais em prêmios. É preciso muito foco para se manter o jogo. O Murilo, por exemplo, é engenheiro de trindade. Sempre encarou o pôquer como um hobby. Eu conheci um colega meu na faculdade que jogava já há um tempo, já tinha tido algumas premiações, me apresentou o pôquer como uma forma de diversão. E desde então eu levo o pôquer hoje como um hobby. Aí por ter a parte lógica que envolve investimento também, exige muito estudo e conhecimento. Daniel já venceu torneios dentro e fora do país. A gente leva muito a sério, tenta sempre buscar os resultados lucrativos, tomar as decisões corretas. Então a gente joga por diversão, mas é claro que o profissionalismo, no sentido de levar a sério, de se dedicar, faz parte também do jogo. Os jogadores têm que obedecer as regras do esporte que são muito claras. A disciplina é primordial. Aqui, o dealer distribui as cartas que os jogadores podem usar, fazendo combinações com as que eles já têm nas mãos. As fichas representam uma pontuação que cada um já conseguiu ao longo do torneio. E à medida em que eles acreditam no jogo, apostam mais ou menos. Quem tiver mais pontos, vence. Mas muito mais do que isso, o pôquer é um jogo que ensina a lidar com as emoções. O pôquer não é apenas um jogo de cartas, é um jogo de pessoas. Então é estatística, é matemática e também a sabiência de lidar com o ser humano.